Tá piscando ou tá gravando? Vambora! Estamos indo agora em direção a Chapada dos Guimarães. Como a turma toda furou, acho que deve estar todo mundo ainda se recuperando da noite, esse aqui vai ser um rolé solitário. Portanto, bem mais calmo do que o normal. Vamos nós! Isso aí! Estou procurando uma sétima marcha aqui que não tem. Vamos lá, de boa, tranquilo. Hoje é dia de segundo turno. Portanto, eu espero que a estrada não esteja tão movimentada, que a maioria das pessoas tá botando hoje, né não? Eu vou ter que justificar daqui a pouco. Pronto! O primeiro bicho já caiu aqui, porra! Cagou minha meseira, cara! Vamos dar uma puxadinha até o posto da polícia, pra ver como é que fica. Ah! Pooooo! Ah! Uh allá! Ah! 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 Se inscreva no canal. Cara, parece que o capacete vai sair da cabeça. Tanta pressão. Tá, cara. Carregar a câmera na cabeça ali a 180, cara, se tem um freio assim em cima do capacete te parando ali, geral. Não tem como. 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 Tá. Não tem como. Não tem como. Cara, a pressão é muito, muito grande Nunca tinha andado com a câmera assim no... No capacete, dando uma esticada um pouquinho maior Realmente a pressão é muito grande A melhor coisa aí é realmente prender aqui no guidom na moto, né? É isso aí Galera da bike, né? A gente também faz parte desse grupo aí Vamos lá, vamos devagar porque... Se não, não vai dar para suportar a pressão do capacete, não Não vai dar para suportar a pressão, não vai dar para suportar a pressão Como vocês podem ver, tem mais remenda aqui do que asfalto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, pra não ficar essa coisa enjoativa aqui Que a estrada vai ser mais ou menos essa aqui o tempo todo Eu vou desligar agora E quando chegar a parte mais bonita lá na frente eu ligo de novo Até já moçada